Na tarde desta quarta-feira, por volta das 14 horas e 30 minutos, houve um acidente na Clovis Arrais com o cruzamento com a Rua 2 de Abril no centro de Giparaná. Segundo informações do condutor do veículo Peugeot 307 da cidade de Jaru, mas com placas aí de Santa Catarina e IA 1483, o mesmo estava na loja que tem nas proximidades e saía do local. Quando ele fez a conversão para sentido pegar a Clovis Arrais, centro de Giparaná, quando não observou que vinha do outro sentido, sentido centro, o cidadão que conduzia uma motocicleta CG Titã de cor preta de placa NBY 1291, acabou não percebendo que o motociclista descia essa via e acabou então invadindo a preferencial e ocasionando o acidente. Segundo informações aqui dos corretores, o veículo Peugeot fez uma manobra e por descuido veio a colidir com a motocicleta que seguia aqui pela Vila Grande. E infelizmente nós atendemos várias ocorrências de trânsito, onde na maioria das vezes é constatado falta de atenção realmente dos motoristas. O difícil é verificar nessas horas também veículos muito sem licenciamento, documentação atrasada, como é o caso desse cidadão aí, né? Positivo. O índice de veículos aí circulando com licenciamento atrasado está sendo muito grande e infelizmente nós estamos aí para poder cumprir a lei e estamos recolhendo os veículos. Por mais que o cidadão ali tenta nos comover que o veículo é para ser um sustento, mas infelizmente a lei determina que seja recolhido. Então nós estamos aí para poder cumprir. Segundo testemunhas que visualizaram a hora do acidente, os condutores das motocicletas, sendo aí o piloto e o carona, acabou, quando bateu aí na frente desse veículo Peugeot, acabou passando sob o capu e estão tendo a queda ao solo. O cidadão garupeiro da motocicleta acabou sendo socorrido pela equipe dos bombeiros até o hospital municipal, já que o mesmo sentia fortes dores pelo corpo. Já o condutor da motocicleta, o mesmo sentia dores no braço esquerdo. Ficou no local, aguardou a polícia militar, Petran, que registrou a ocorrência.